Termediária de defesa, perde a bola, recupera o Pedrinho pro time do São Paulo, a primeira batida, Dênives vai no canto esquerdo, faz a batida, Natália. Primeira finalização, São Paulo começa pressionando após um erro, vai lá. E vem Cruzeiro, bola aberta, vem Queiroz, a finalização e o gol! Gol do Cabuloso, gol do Queiroz, camisa 7. O artilheiro do Cruzeiro, no primeiro toque dele na bola, já enfiou a bola pro fundo da rede, defendida pelo Felipe. Menos de um minuto e meio de partida, tá aberto o placar aqui em Cotia. Uma vantagem no início desse primeiro tempo, São Paulo 0, Cruzeiro 1, Alexandre. E vem São Paulo, vacilou o zagueiro do Cruzeiro, cara a cara, pra fazer a batida, o Denzel foi bem e o gol. Leva pelo lado esquerdo, novo cruzamento fechado, vai lá em cima o Felipe, a braça fica com ela, tem pressa. E o Denzel tentava girar pra finalizar, não conseguiu, a bola voltou pro Léo, a batida de fora, passou tirando isso, ó. Passou tirando isso da travesqueira. Vai ficar pro Pedrinho, pé direito, a batida defesa do Denives. Foi lá no segundo andar de mão trocada, grande defesa do goleiro. A cação do São Paulo foi ainda no intervalo. O Cruzeiro não mexeu ninguém, tem cinco pra fazer ao longo da segunda etapa, podendo parar o jogo apenas por três vezes. Vem Queiroz, roubou do Patrick, faz o toque, Daniel Júnior, cruzamento, a bola buscava, o Vitor Leque passa. Traz por dentro, em diagonal, na tabela, a finalização, defesaça do Felipe. Nardossi, vem pra batida, são quatro jogadores do Cruzeiro na bola. Pedro Nardossi, na batida, falhou, falhou o goleiro Felipe, quase, quase. Então, cartão amarelo, por retardar o lance no momento da cobrança do tiro de meta anterior, o Denives, foi amarelado o goleiro do Cruzeiro. E vem de novo o time do Cruzeiro, Kaique, faz o passe, sobrou, tem infiltração. O time do Cruzeiro vai sobrando, o Riquel, uma pancada, defesaça do Felipe. Se na outra ilha...